A gente está aqui agora em Casa Nova, um distrito de Brumadinho, e para atualizar um pouco das informações que a gente teve agora a partir das autoridades. A informação é que romperam quatro barragens, na verdade, uma grande e outras três menores. Existe uma quinta barragem, que é de água e não de rejeito, como as outras quatro, que está trincada também em risco de rompimento. A informação é que existe uma estimativa de 350 mortos, foi destruído e o pessoal ainda está tentando localizar um refeitório, que é o refeitório da mina da Vale, e uma pousada e um restaurante, que ficavam logo abaixo dessa estrutura do refeitório. Então, essa é a maior concentração, pelo menos, descoberta até agora. Existem comunidades abaixo também, que foram atingidas e que estão sendo avaliadas e estão sendo levantadas as informações. Existe agora um time grande de pessoas que estão fazendo monitoramento, acompanhamento, bombeiros, e está uma grande preocupação e uma incerteza do que vai ser o resultado e o desdobramento disso. E a gente continua aqui firme para organizar, para prestar solidariedade e contribuir o processo de luta e garantia de direito da população atingida, do meio ambiente, defesa e denúncia.